Olá família do YouTube, tudo boas novas? Eu tô muito feliz que a gente vai estar continuando a nossa série como ser uma pessoa agradável Porque esse assunto eu acho muito importante pra gente estar sempre relembrando coisas Que a gente não gosta que as pessoas fazem e garantir que nós não estamos fazendo isso com as outras pessoas também Nessa série a gente já falou sobre várias coisas Um que foi a excepção de pessoas, a importância de não fazer excepção de pessoas Outra é sobre não fofocando, não falando mal das pessoas Também sobre a importância de a gente saber guardar segredos E várias outras coisinhas né, aí a listinha de vídeos que a gente já fez Hoje a gente vai atacar o assunto de pessoas que sabem tudo Como isso é super desagradável ser aquela pessoa que sabe tudo Vamos ser sinceros, pessoas que sabem de tudo são muito, muito chatos Eu vou focar em três tipos de pessoas que sabem de tudo tá, pra gente poder explorar esse assunto um pouco melhor A primeira pessoa que sabe de tudo é aquela pessoa que sabe resolver todos os seus problemas Sabe, você vem falar algum problema que você está passando, alguma dificuldade Nossa, tipo assim, ela super desvaloriza aquele problema porque ela já sabe resolver Ah é claro, é só fazer isso, é só fazer aquilo Tipo, ah para de se sentir tão ruim sobre isso porque é só você fazer tal coisa Sabe, aquela pessoa que sempre tem a solução É a pessoa que sempre tem a solução dos problemas do mundo inteiro Meu, é muito chato A pessoa parece que nunca reconhece que você está passando por uma dificuldade Porque, meu, é óbvio, é só fazer isso, sabe E você acaba sentindo pior porque você acha Nossa, por que eu não pensei nisso? E em vez daquela pessoa ser encorajadora Pegar você pela mão e falar Nossa, que horrível, tipo, sinto muito que tudo isso está acontecendo Você já pensou em fazer tal coisa? Meio que dá uma dica pra você Faz uma pergunta pra você que te leva a outra pergunta e uma associação, assim Psicólogo da vida, né Porque, fala sério, quando a gente tem algum problema, alguma dificuldade E a gente vem compartilhar com nossos amigos Ou alguém que a gente conhece A gente quer sentir que aquela pessoa está sentindo a nossa dor Que aquela pessoa entende que, nossa, você está passando por um tempo muito difícil Nossa, que confusão, não sei o que eu faria nessa situação E isso nos dá, tipo, uma energia Nos ajuda a sentir que a gente não está só Que realmente faz sentido o que a gente está sentindo aqui E quando a gente chega com alguém e desabafa Fala nossos problemas e a pessoa já vem com a solução Na hora, assim, nossa, der, só fazer isso Nossa, por que você não fez isso? A gente se sente um pouco besta, não é mesmo? A gente se sente um pouco ridícula Mas percebem, às vezes a gente mesmo faz isso com os outros A pessoa vem com o seu problema e a gente não se coloca no lugar dela A gente, porque a gente está de fora Às vezes a gente consegue ver a resposta do problema dela mais rápido Mas em vez de só falar, tipo, ah, é só fazer isso Tipo, um sabe de tudo A gente podia ser uma pessoa um pouco mais cuidadosa, nas nossas palavras Primeiro falar assim, nossa, que situação chata Tipo assim, dar umas sugestões para a pessoa E ajudar ela a sentir que ela mesmo chegou à nossa conclusão É tão mais gostoso você estar com uma conversa com alguém Que você se sente que juntos você chegaram a uma solução De que a outra pessoa só te deu uma solução Então, que em vez de a gente ser um sabe-tudo na solução Sempre ter uma solução Isso é bom, se você tem soluções, isso é maravilhoso Mas o jeito que você fala para as pessoas faz toda a diferença A gente vira pessoas muito mais agradáveis Se quando a pessoa vem com o seu problema A gente ajuda ela a encontrar a solução Em vez de só jogar a solução dela na cara dela O segundo sabe-de-tudo é a pessoa que tem todas as melhores histórias Sabe de todas as melhores informações Pesquisou em todos os melhores livros, já leu tudo E meu, eu confesso que muitas vezes Eu sou muito tentada a ser essa pessoa E eu já fui muitas vezes essa pessoa Que sempre tem a história Porque eu amo colecionar histórias, amo ouvir histórias E quando a gente tem muitas histórias É a vontade de contar tudo E roubar o microfone da área Mas é muito importante a gente perceber Que quando a gente é a única pessoa Contando nossas histórias, nossas experiências A gente está roubando as pessoas do nosso lado Do prazer, da alegria de contar as suas histórias também Então é legal a gente contar as nossas histórias Sim, é legal colecionar nossas histórias Ser uma pessoa que tem bastante experiência na vida Mas também é muito legal ver a alegria dos outros E que os outros estão gostando daquela conversa Porque se a gente for a única que está curtindo aquela conversa Te garanto que na outra semana O pessoal não vai querer estar sentado perto de você As pessoas não vão querer continuar aquela amizade Se só uma pessoa estiver dominando a conversa Uma pessoa que sabe todos os assuntos Uma pessoa que conta as suas histórias E compartilha as suas experiências Se for só uma pessoa fazendo isso Vai se tornar uma pessoa muito solitária Porque todo mundo quer compartilhar as suas histórias e experiências E às vezes no grupo tem alguém que é mais tímido E que precisa daquele tempo de silêncio Ou aquele tempo de ninguém que está contando as suas histórias Para ela criar a coragem de contar as suas histórias Então explore esse lado também Explore o lado de não ser a pessoa que precisa falar Preciso conversar, preciso contar as suas histórias Que sabe de todas as melhores experiências E sabe de todos os melhores livros Mas escuta um pouquinho, deixa os outros falarem Que isso faz você uma pessoa agradável A terceira pessoa bem desagradável É a pessoa que sabe de tudo Mas é sorberba É aquela pessoa que realmente sabe de muita informação Ela tem muitos bons pontos de vista E coisas assim Mas ela não compartilha Mas ela está julgando todo mundo ao seu redor Na sua mente Isso pode parecer meio estranho Como assim, ela sabe de tudo Mas se ela não estiver falando Ou se ela não estiver deixando as outras pessoas falarem Ela vai ser uma pessoa agradável Nem sempre Porque as pessoas sentem o que você está pensando Você pode pensar que os seus pensamentos Só são entre você e Deus Mas a realidade é que o ser humano Tem outras maneiras de comunicar Não é só com palavras Então mesmo se você é uma pessoa Que sabe de muitas coisas E você segura a sua língua E não fala para as pessoas Tudo que você sabe E ela sempre não sabe de tudo Você deixa as outras pessoas falarem Mas por dentro você está Desprezando aquela pessoa Você está pensando em todas as respostas Que você poderia estar dando para ela Mas você pode até estar assim Com cara fechada Só escutando Mas se você estiver desprezando aquela pessoa No seu coração Na sua mente De alguma forma você vai comunicar isso para ela É impossível não comunicar isso É muito incrível Nosso corpo fala Tudo na gente vai Vai comunicar aquilo que está no nosso coração Então às vezes tem um sabe de tudo Que é só interno Uma pessoa que sabe de tudo Mas ela não expressa isso Pode ser mais na dela Pode ser a pessoa mais calada do grupo Mas ela não sabe de tudo Mesmo assim Porque no coração dela Está desprezando aqueles ao seu redor E vou te falar Que isso é muito triste Porque essa pessoa vai acabar Ficando mais e mais sozinha Porque ela não conversa no grupo Ela está desprezando todo mundo No seu coração E as pessoas Mesmo que ela não está Verbalizando isso Elas sentem isso E elas começam a refaçar dela E ela sente muito ruim Porque ela pensa Meu Eu nunca falo Eu sempre deixo as pessoas falarem Mas ninguém gosta de estar comigo Por que isso? E fica mais triste ainda E fica mais fechada E despreza mais as pessoas Por causa disso E vira um ciclo vicioso Mas isso é porque Tudo começou com ela Desprezando a pessoa No coração dela Então é importante Que quando a gente sente Esse sentimento no nosso coração Ou pensa esses pensamentos De colocar os outros para baixo Pensar menos nas pessoas Ao nosso redor A gente matar aquilo Na hora que a gente pensar Pensar não é um tipo Que mentira Tipo Eu não penso isso E falar alto Tipo assim Nossa que história interessante Tipo Combater aquele pensamento Aquele sentimento Com palavras Afirmadoras Para aquelas pessoas Palavras que realmente Exaltam aquelas pessoas No bom sentido Que realmente amam Aquelas pessoas Porque se você conseguir Policiar seu coração E sua mente Os outros ao seu redor Vão sentir isso Vão sentir esse amor Na mesma maneira Que as pessoas conseguem perceber Que você está desprezando elas Elas conseguem perceber Que você está amando elas E ouvindo elas Então isso vai Tornar você Uma pessoa muito mais agradável Se você conseguir Policiar seu coração E sua mente Para nunca desprezar Aqueles ao seu redor Então vamos matar Você sabe de tudo No nosso coração Na nossa vida Vamos ser pessoas Que a mente Trazem vida E amor E calor Para as pessoas Mas então gente É isso Essas são minhas diquinhas De como Ser uma pessoa mais agradável Como a gente pode aprender A não ser aquilo Que a gente não gosta Que as outras pessoas São com a gente Então não vamos ser isso Com os outros Amo muito vocês Curtir fazer esse videozinho Aqui fora Tomara que vai dar certo Me dizem aí O que vocês acharam Desse cenário diferente E também desse assunto Se vocês realmente Se identificaram Com alguma coisa Ou pensaram em algum amigo Não Isso não Se vocês se identificaram Com alguma coisa E eu sei que Eu estou aprendendo também Estamos aprendendo juntos E vamos ser pessoas Que vão trazer muita luz Beijo gente E queijo Até o nosso próximo video Tchau